E tem outras ferramentas importantes no marketing digital, como a fanpage, como o Instagram, que são instrumentos que você não paga nada. Porque hoje, lá em Barueri, por exemplo, o prefeito Rubens Furlan implantou lá o Wi-Fi gratuito. Então, às vezes, a pessoa fala, ah, mas eu não tenho internet. Não, vai lá em Barueri, lá que nós temos qualquer praça pública. Temos internet pra você lá, pode usar lá pela nossa internet. Isso aí é a facilidade que as conexões estão trazendo pro nosso dia a dia. E é um trabalho diário. O prefeito Furlan, que é o prefeito pelo quinto mandato lá, ele sempre diz o seguinte, eleição e voto é todo dia, é toda hora. É falar com o vizinho, é falar com o amigo, é falar com o parente. Eu sempre falo pros candidatos, estão eles aqui, o secretário Nacional de Barueri, estão, pode confirmar. Eu sempre digo, o primeiro voto que você está na sua casa, na sua família, comece em casa. Comece falando das pessoas, porque você vai começar a ver a resposta delas. Eu quero aqui, já encerrando, presidente, agradecer toda a equipe de organização, a pessoa do Anderson. Anderson teve aqui, ele mandou uma mensagem, foi em Brasileira, 4 da manhã, e pegando a Marginal e indo embora. Então, parabéns, Anderson, e toda a equipe aqui de Barueri, que já foi um desafio pra nós aqui. O vizinho é a palavra, olha, Jonas, me ajuda a organizar o evento lá da Estadual, que eu preciso impressionar o Tibete. Eu falo, pô, o Tibete, espero que vocês tenham gostado aqui da toda a programação. O Anderson, o evangelista aí, executivo da Estadual, deu todo o apoio. E estamos aqui, à disposição, pra ajudar, aquilo que nós podemos orientar, tá bom? Bom dia a todos, abençoamento de vocês. Avança o povo! Avança o Brasil!